Olá, alunos! Bem-vindos de volta para mais uma aula. Hoje, o nosso foco é tratar de um tema muito importante, ou de um conceito muito importante, chamado letramento matemático. O título da aula está como alfabetização e letramento matemático, porque nós vamos discutir a relação entre esses dois conceitos e quando eles podem ser tomados como sinônimos. Então, primeiro, vamos tomar como que o conhecimento matemático está proposto na atual Base Nacional Curricular Comum, a BNCC. Bastante usual a gente se referir a esse documento como BNCC, né? A próxima aula nós trataremos mais especificamente da estrutura da BNCC, mas nesse documento, o conhecimento matemático, então, ele é tido como essencial na educação básica, seja porque ele é aplicável na sociedade atual, seja porque ele é potencial na formação de cidadãos críticos e cientes de suas responsabilidades sociais. Assim, nós que trabalhamos com a educação básica, particularmente os pedagogos que trabalham com as séries iniciais, o compromisso é com o desenvolvimento do letramento matemático. Então, o que é o letramento matemático? Então, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAE, que foi um programa do governo federal, junto com outros governos estaduais e municipais, para manter um compromisso de alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade, o que vai corresponder mais ou menos ao terceiro ano do ensino fundamental. Mas veja que a BNCC, ela mantém esse compromisso com o letramento para além do terceiro ano do ensino fundamental. Então, o Pacto fala em alfabetização matemática, mas no sentido de alfabetização na perspectiva do letramento, e nós veremos um pouco melhor o que são esses termos. Então, o que vem a ser alfabetização de modo geral? Alfabetização numa língua, né? Então, é o processo de apropriação do sistema de escrita alfabético. Então, aprendizagem de uma tecnologia, a gente poderia dizer que a alfabetização é a aprendizagem de uma tecnologia para transformar sons em letras e letras em sons. Isso vai envolver o modo como a gente segura o lápis, que a nossa escrita é da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda, de cima para baixo, no papel, na nossa cultura, a gente trabalha desse modo. Então, todos esses mecanismos, esses fatores, eles interferem no modo como a gente está propondo a alfabetização. Mas esse é um jeito estrito, um jeito reduzido de pensar a alfabetização. Nós podemos pensar a alfabetização também no sentido lato, que aí já é alfabetização no sentido do letramento, né? Aí como sinônimos. Então, o que seria isso? Seria não aprender apenas o sistema de escrita, mas os conhecimentos sobre as práticas, sobre os usos e sobre as funções da leitura no nosso mundo, implicando em um trabalho de todas as áreas. Então, a alfabetização no sentido do letramento, ou no sentido lato, ela não está restrita apenas para as disciplinas da área das linguagens, a disciplina de língua portuguesa, mas todas as áreas. Por isso, esse tema aqui é numa disciplina que trata do ensino e aprendizagem de matemática. Então, o letramento envolve a aprendizagem das funções sociais da língua, que já é o sinônimo lá colocado na alfabetização, neste sentido do letramento. A ideia de produzir textos, de saber ler o texto e de se apropriar da escrita sobre o que está sendo lido. Então, ser alfabetizado não significa ser letrado. No sentido lato, né? Então, ser letrado significa não só saber ler e escrever, mas saber dar respostas às demandas sociais da leitura e da escrita. Ser letrado é mais amplo do que ser alfabetizado se estivermos utilizando a palavra alfabetização no seu sentido estrito. Então, é bastante importante a gente ficar ligado no modo como esse conceito está sendo mobilizado pelo autor, pelo livro didático, pela proposta pedagógica com a qual estamos tendo contato. Ou quando nós vamos propor alguma atividade envolvendo letramento e alfabetização, em que sentido a gente está dando para essas expressões. Sabendo, então, que elas aparecem desse modo mais articulado ou um modo mais separado se você pensar alfabetização só no sentido estrito. Então, ser letrado é mais amplo do que ser alfabetizado, de modo geral. Então, o que vem a ser alfabetização na perspectiva do letramento? É um processo de letramento que envolve as vivências culturais e isso vai se manifestar muito claramente nessas tendências de ensino de matemática, ou nessas tendências em educação matemática, que vão privilegiar a realidade do aluno como ponto de partida para o desenvolvimento das atividades matemáticas. Então, envolver essas vivências culturais para além de aprender um sistema alfabético de escrita. Ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais, da leitura e da escrita, considerando as noções matemáticas que também circulam nesses textos e que ajudam, então, a compreender o texto. A criança, quando ela vai para a alfabetização na escola, ela já vai com contato com diferentes textos, textos não só no sentido do livro, mas toda escrita, antes de chegar na escola, ela já tem esse contato. Então, o que sobra para nós na escola? Então, a nossa ação pedagógica é propiciar oportunidade para que essas crianças compreendam como a nossa sociedade organiza, como ela descreve, como ela aprecia, o que ela valoriza e como ela analisa o mundo. Para que, então, essas crianças possam compreender tanto o conteúdo, no nosso caso aqui na disciplina, a gente vai enviesar para a discussão do conteúdo matemático, né? Mas tanto o conteúdo daquele texto, quanto a função, a intenção e os efeitos do texto. Então, quais são as contribuições do ensino de matemática para o letramento ou para a alfabetização na perspectiva do letramento? Os textos que circulam e com os quais as crianças já têm contato e continuam tendo contato, eles são marcados por processos, recursos de quantificação, de ordenação, de medição e de organização dos espaços e das formas que desenvolvemos na sociedade, né? Então, quando a gente lê qualquer texto ou qualquer simbologia, a gente vai ver muitas marcas do conhecimento matemático. Eu trouxe aqui para olharmos alguns símbolos e termos específicos envolvidos com a linguagem matemática, né? Esse primeiro aqui é a sinalização dos banheiros, a indicação do menino ou da menina usando as roupinhas, as formas simbólicas, as formas geométricas, que é um simbolismo para a indicação de um espaço público. Esse aqui é um desenhinho de criança, né? Também todo formado por formas geométricas. Esse aqui é um exemplo daquele material que o posto de saúde tem para acompanhamento do desenvolvimento da criança, né? Do peso e da altura. Então, tem aqui um gráfico, né? Já numa malha quadriculada. E esse material as crianças têm contato desde que elas nasceram, né? Porque todo acompanhamento que a mãe faz com a criança no posto, que o adulto faz com a criança no posto de saúde ou em outros serviços, tem esse material de acompanhamento. Esse é um outro símbolo, né? Um triângulo aqui indicando o piso molhado, que tem que tomar cuidado. Placas de trânsito, de modo geral. Aqui para mexer com o contexto mais rural, né? A forma de uma estufa de plantação de alimentos. E ali a sola do sapato de uma criança, que tem um número, que tem alguns símbolos ali embaixo também. Aqui uma receita, né? De alguma comida, né? Também que envolve tanto números, né? Quanto unidades de medida, que no caso, MLs ou colheres, alguma coisa assim. Então, a criança, de algum modo, ela tem esse contato com esse tipo de informação. Aqui um panfleto de propaganda de supermercado. E ali um mapa do MAPS, né? Indicação de trajetórias com as quais muitas crianças têm contato. Então, a criança já desenvolveu um conjunto de saberes matemáticos. Além de ter contato com o texto, de modo geral, ela tem esse contato com a matemática também, antes de entrar na escola. Então, elas já são capazes, quando elas entram na escola, de fazer algumas operações simples, de estabelecer algumas categorias, algumas classificações, algumas equivalências, né? Onde tem mais, onde tem menos. De reconhecer e diferenciar figuras e formas, né? Saber que um quadrado e uma circunferência, um círculo, tem formas diferentes, né? Algumas percepções elas já têm. Elas conseguem estabelecer alguns parâmetros pessoais para grandezas, né? Se ela é maior ou ela é menor que outra criança, se ela é mais pesada, menos pesada, mais novo, mais velho, né? Então, ela já tem, quando está amanhecendo, quando está anoitecendo, ela já tem muitas essas noções e ela já consegue verbalizar essas noções. E como que nós ficamos sabendo o que essas crianças já sabem para, então, poder partir desses conhecimentos para a formalização do conhecimento matemático? Conhecimento matemático. É ouvindo essas crianças, né? Então, as tendências em educação matemática que nós vamos abordar ao longo da disciplina vão mostrar muito a valorização do ouvir a criança, né? De pedir a narrativa da criança para que, a partir daquilo ali, o conhecimento matemático que ela já tem se manifeste e, a partir dali, o conhecimento escolar seja tratado também. Então, o letramento matemático trata dessas competências e habilidades, né? De raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo que se favoreça o estabelecimento de conjecturas, né? Formulação e resolução de problemas. Essas conjecturas, muito diferente daquela conjectura que nós vimos em aula anterior, como o matemático produz, né? Ele enuncia um teorema, ele demonstra um teorema, né? Ele tem toda uma articulação lógica. Aqui já é uma ideia de estabelecimento de conjecturas a partir do que a criança, né? Ou do que o aprendiz já tem. É o letramento que assegura que os alunos possam reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e atuação no mundo. E não aquela ideia de que o que se aprende na escola é da escola. Então, quando você entra na escola, você esquece tudo o que você aprendeu e, quando você sai da escola, você não leva com você para você agir no mundo, para você estar no mundo a partir do que você aprendeu lá na escola. Então, o letramento matemático segundo a BNCC, reforça essas ideias, né? Que é a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui raciocinar matematicamente, usar conceitos, procedimentos e ferramentas para poder fazer predições, né? Quer dizer, imaginar o que pode acontecer a partir de uma certa informação, conseguir explicar um determinado fato ou descrever uma determinada situação do mundo. As pessoas, então, letradas matematicamente, elas são capazes de compreender a intenção do texto que circula socialmente e, dessa forma, a alfabetização matemática é entendida como um instrumento para a leitura do mundo. Esta é uma frase, né? Uma expressão bastante utilizada, inclusive, nos documentos oficiais. O letramento ou alfabetização mostrando a matemática como instrumento de leitura do mundo. Não só a leitura, né? Mas de possibilidade de agir no mundo. Então, a alfabetização na perspectiva do letramento, reforçando, é a perspectiva que amplia o papel da matemática na tradicional ligação, ler, escrever e contar. Então, não é só aprender a ler, escrever e contar, mas é aprender isso para agir, aprender isso para poder se movimentar no mundo. Então, a alfabetização matemática trata do ensino e aprendizagem de matemática que vai além de decodificar números, né? Então, não é só aprender sequência de números. Então, por que que lá nas tendências, quando a gente for olhar mais particularmente a aprendizagem de um determinado conteúdo, a gente não vai discutir muito, reforçar técnicas de aprendizagem mais anteriores, e sim propor novas maneiras de ensinar aquele conteúdo, né? Porque você tem que ir além da decodificação, né? Você tem que dominar, você tem sim que dominar as quatro operações fundamentais, mas você tem que ir além disso para que isso sirva como um instrumento, então, para ler o mundo. Então, na alfabetização matemática ou no letramento, as estruturas lógicas elementares de classificação e de seriação impulsionam tanto o desenvolvimento das operações aritméticas quanto das operações geométricas espontâneas. Então, para classificar, que é uma habilidade importante ou uma competência importante que veremos depois também na BNCC, a criança estabelece relações de semelhança juntando objetos que possuem características comuns e separando aqueles que têm outras características. Assim, ela pode classificar objetos alternando o atributo ou critério do agrupamento. Então, ora, ela pode classificar usando a cor, ela pode classificar aquele conjunto de objetos usando a forma, usando a função daquele objeto. Então, tem várias maneiras de classificação. Então, o que é alfabetizar matemática? É uma ação para a gente assumir uma postura de alfabetizador matemático na alfabetização das crianças ou para atuar até o quinto ano, que são as séries iniciais do ensino fundamental. É a ação de ensinar a escrita e leitura dos números, a nomenclatura dos polígonos, a leitura de gráficos e tabelas, dentre tantas outras noções que depois nós veremos lá dentro das temáticas propostas para esse nível de escolarização. Então, a perspectiva do letramento agrega a alfabetização, esse estado ou condição de quem não apenas possui as noções, mas sabe usar, sabe mobilizar essa noção matemática quando preciso. Então, não só os sistemas de numeração e as operações são fundamentais para a alfabetização ou para o letramento matemático, mas também as relações espaço e forma. Então, a ênfase, a importância na geometria, nas grandezas e medidas, na estatística, na probabilidade, então, para fazer processos de medição, fazer esses registros, usos desses registros, estratégias de produção, reunião, organização de dados, leitura e análise de informação, identificação, isolamento de alguma qualidade, comparar isso que existe no mundo, classificar e ordenar. Então, em situações significativas, diferentes tipos de textos, diferentes tipos de registros, escuta do que a criança traz de sua cultura. Então, como que todas essas ideias matemáticas, elas se manifestam? Pelo que a criança já teve contato, mas nós temos que oferecer também para as crianças possibilidades de contatos com textos com os quais não necessariamente elas têm. Então, com alguns símbolos que elas não têm, com algum tipo de gráfico, ou mesmo com algum tipo de informação que não necessariamente aquele grupo social no qual a criança está inserida tem contato. Então, é nosso papel ampliar esse acesso que as crianças têm aos textos nos quais o conhecimento matemático circula. Então, como o letramento matemático está proposto na BNCC? Eu trouxe aqui o próprio registro da BNCC. O desenvolvimento de habilidades, como está previsto lá, está intrinsecamente relacionado a algumas formas de organização da aprendizagem matemática. Então, o modo como uma habilidade matemática vai se desenvolver nas crianças vai depender também do modo como a gente vai propor o desenvolvimento disso. Então, isso está muito vinculado com aquelas discussões que a gente fez na aula sobre concepções do ensino e aprendizagem de matemática. Conforme o modo como a gente concebe o ensino de matemática ou a própria matemática, é o modo como a gente vai propor formas de organização da aprendizagem para as crianças. Então, a BNCC cita como importante a resolução de problemas, as investigações matemáticas e os projetos e a modelagem matemática, que são tendências que nós veremos também separadamente depois. Então, ele fala que a BNCC, esse documento diz que essas são formas privilegiadas da atividade matemática. Ao mesmo tempo, elas são objeto, então você pode estudar o que é uma modelagem matemática e, ao mesmo tempo, ela é a estratégia para desenvolver a aprendizagem. Então, esses processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências. A BNCC, ela está toda articulada em competências e em habilidades. O que são essas competências fundamentais para a pessoa se tornar letrada matematicamente? O raciocínio, a representação, a comunicação e a argumentação. Então, nos anos iniciais, que é o foco aqui do nosso estudo, a gente tem que retomar as vivências cotidianas que as crianças já têm, o que elas trazem da educação infantil e começar a sistematizar. Então, nessa fase, as habilidades matemáticas que os alunos devem desenvolver não podem ficar restritas só a ensinar, a contar ou fazer as quatro operações fundamentais, embora elas sejam importantes. Então, no que diz respeito ao cálculo, e não ficar só nas quatro operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, mas é acrescentar a essa realização dos algoritmos ou das contas a habilidade de efetuar cálculos mentais e fazer estimativas, usar os recursos que tem, calculadoras, softwares, e ainda poder usar, decidir quando é mais apropriado usar um ou outro instrumento. Então, a apropriação democrática dos conhecimentos matemáticos participam da superação das desigualdades e no exercício da autonomia. Isso é o que está proposto hoje nos nossos documentos oficiais e dentro do campo da educação matemática também. Então, a aprendizagem matemática como um instrumento de promoção da vida, nós já tratamos isso em aulas anteriores, e também da formação humana. Essas aqui são as nossas referências e nas próximas aulas, nós olharemos com mais detalhe a estruturação da BNCC e depois como as temáticas de matemáticas estão colocadas dentro da BNCC para o desenvolvimento nas séries iniciais do ensino fundamental. Nos vemos na próxima aula, então. Música Música